Bom dia galera, não pode falar galera no Facebook do Gore A Magali, agora nós achamos um negocinho pra ela, mas tá grande Mas tudo bem, dá pra se conter, dá pra ela se conter E nós percebemos nesses últimos dias que os dois já estão se dando bem Eles já estão se mordendo mutuamente, mas com um certo carinho Então não tem problema, não tem problema Magali Olha, cuidado, Magali, olha, anda do lado, já trançou tudo a cordinha Mas tá um negócio de louco, viu, Todd, não me puxe, não me puxe Que quem manda aqui sou eu, hein Cadê Magali, vem Magali, vamos Isso, anda para ir, olha Cordinha, a cordinha tá coisada, hein Cuidado galera, opa, não pode falar galera Vai Vocês estão passeando o problema com o Todd, tá muito grande A Magali tá pequena, mas vai ficar grandona também Vocês não vão parar pra cheirar nada, não Pra sentir o aroma de alguma coisa que já passou por aqui, algum outro canino Vamos lá Não puxa, hein gente Não me puxa, hein O negocinho da Magali ficou coisado, tá grande, ó Tá vendo O do Todd tá certinho, ó, o do Todd O do Todd ficou legal, o da Magali tá grandão O duro que com o pé é que nem comprar roupa de neném Vem Todd, é do lado de cá da árvore, filho Onde você vai Calma, filho, deixa eu arrumar aqui pra você, vai Deixa eu, deixa eu agora e arrumar Calma, Todd, eu tô arrumando só, hein, eu não tô fazendo nada Calma, Magali, calma Isso Não, 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 a cordinha tá coisada Vai junto, junto, junto Ai, escapou Ai, Magali, não, corra, por favor, filha Não, pule em mim Vai Vem, Todd, vem Não morde a cordinha, que a cordinha não tem culpa de nada, hein Por que você tá querendo morder a cordinha? Hup, pra frente Vamos 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 Hup, 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 hup Não, Magali, não é pra correr, é só pra andar, só pra frente Hup, hup, hup Coisa da Magali, parecendo uma saia Peraí, filha Ei, mas esse negócio tá te machucando? Será? Não tá não, né Deixa eu ver Não, não tá não Velho, duro que eu não vou levar você no colo, hein Você não vai no colo para casa Vocês estão na sombra O Todd mordendo a cordinha E a Magali cheirando alguma coisa Calma, não pode ir na rua, hein, filhota Você que sabe, você ir na rua é o de coisa, hein Ah, esse negócio dela tá muito coisado Bom, pelo menos ela não escapa E não tá machucando Se estivesse machucando, ela ia estar chorando Eu não tenho Eu não sou louco de sortar vocês Eu podia até sortar vocês Mas vocês vão na rua Peraí, Todd Calma Calma, Magali É uma transação Eu vou falar pra vocês, viu Cadê? Sumiu todo mundo Olha, acharam alguma coisa Fala, Brogode O que vocês acharam? Olha aqui, né Passou um cachorro por aqui Aqui passou um au-au A cordinha do Todd é grande E da Magali é pequena Mas tudo bem A gente vai sobreviver a esse passeio Deixa eu ver aqui Peraí, Magali Aí, desarrumou Esse negocinho dela já tá tudo mastigado Porque ela achou ele no chão Por que que vai um de cada lado da árvore? Vai os dois do mesmo lado O negócio seu tá muito parado Vai ficar assim mesmo Vai, eu não quero nem saber de fofoca Todd, vem Venham Venham Cadê a Magalouca? Cadê a Magalouca do Todd? Do Todd, ó Do Gore? Que que foi? É o Todd que deitou ali, ó Todd Vamos A Magali quer ir Não, Magali Para o outro lado Aí Senão você me trança E eu não consigo andar Ih, ela quer correr Essa coisinha louca Pra cá Do lado de cada árvore Você passar do lado de lá Você vai ficar lá trançado, hein Não pode correr, galera Do céu Aí, Todd, ó Se vira, filho Acompanha Acompanha Esse já não se morde mais Já não se pega Agora tá tudo cegado Antes a Magali ficava dentro de casa Porque o Todd era muito Coisado Agora os dois ficam Lá no quintal juntos Amigos Por que que a Magali tá correndo mais que o seu? Ô vacilão Seu bozão Tá vendo? Ela tá correndo mais que você Vem, Maga Maga, querida Ela achou alguma coisa Ah, não, não achou nada Chegar em casa Vocês vão beber Toda a água que tem no universo, hein Vocês tão correndo demais Não é pra correr tanto assim Eu não tô aguentando Correr desse jeito Ah, tem que comprar uma Uma coisinha pra Magali Esse negócio dela tá muito Vem aqui, deixa eu arrumar Não, não é pra me lamber Nem pra morder minha mão Cadê? Deixa eu sair daqui do meio Aí, agora eu saí, vem Olha a cordinha, o jeito que fica Não dá Mas que... Opa Acharam, acharam? Acharam? Água molhada? Acharam alguma coisa Quer ver o que eles acharam? Vai, achem Tá molhado aí, hein Cuidado Vocês vão molhar os pés, hein Deixa eu ver se o chão tá coisado Não, o chão tá fresco Tá sossegado Tem que... Ei, fica passeando cachorro no sol Tá quente Vamos, volta Vorta, volta Voltamos Não, não Olha aqui por que esse desespero Vamos, Magali Você tá amarrada nele agora, hein Fio Eu não quero nem saber de fofoca, hein Vai Isso, os dois juntos Olha aí, ó Tá vendo? Você Você fica debaixo do meu pé Eu piso em você sem querer É pra trás Vambora, pra casa agora Chega Vocês sabem Nós só vamos até ali nos tijolinhos E volta pra trás E pra lá Não é pra sair Aperta a casa de ração, Magali Você vai sentir o aroma da ração E vai ficar louca Mas tudo bem Ei, mãe Na hora de voltar Vocês estão achando as coisas? Não, 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 não Vambora Vem, 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 vem Olha Ô, Magali Você também Vai Eu acho que tem que comprar Outro negocinho desse pra ela O que vai perder, mãe? Olha onde tá o negócio No meio da cintura dela Você não Tomara que caia Todd, não me puxa, filho Vocês estão muito Ó, se soltar já era, hein Se soltar Adeus Se soltar Adeus As cordinhas Estão trançadas Deixa eu distanciar As cordinhas Vou mandar um beijo Para todas as pessoas Que amam os caminhos Olha Quase que a Magali escapa Deixa eu pôr o dedo aqui, Magali Olha Ela achou Não, não achou nada, não Você quer que ela tinha achado Ô, Magali Se achar ouro Você faz assim Tá Olha Não, é eu que tô coisando É um latido amigo Aí vai Por que que você vira Pro lado errado, filho? Vai Um abraço Um beijo para as mulheres E crianças Que gostam de caninos Amigos E também para os homens Um abraço Os homens que gostam Dos seus cachorrinhos E não judiam dos animais Os gatos Dos passarinhos Que não colocam Tomara que caia Nas suas cachorrinhas Eu ganhei isso daí, tá? Tá bom Pelo menos segura ela Melhor do que pôr no pescoço E enforcar o cachorro Aquele negocinho do Todd ali Ficava maior grande Nele Olha, o negócio Ele não tá nem servindo mais Todd 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 Eu não trouxe petisco Eu vou ver se ele faz O negócio que eu pedi Todd 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 Senta Senta Sentado Vai Sentado Vai Mas ele vai fazer Eu passar vergonha Vai Todd Sentado Não quer sentar Tá bom Deixa o senhor Chegar em casa Não é conversa É que eu também Tô preocupado Com outra coisa Que tem que fazer Um movimento aqui Só quando eu fazer Esse movimento Que ele senta Põe comida Ele fica esperando A comida Eu ando de longe Aí a hora que eu faço O movimento E falo Come Olha lá Tá vendo Come Todd Come Não Ele não quer saber Porque não está vendo O prato Bom gente Deixa eu ver Quantos minutos deu Nossa sete minutos De Todd e Magali Todd Maga louca Eu vou sentar aqui Para ver o que eles fazem Deixa eu ver Vamos sentar Vem aqui Vamos sentar aqui Cuidado Ô Magali Não pode cheirar Aquele lá É coisa É um sabugo de milho Antigo Véio Vem Tem que arrumar Essa roupinha sua Vem aqui Vem aqui Vamos aqui na grama Vamos aqui na grama Para vocês cheirarem a grama Vai Vem na grama Olha uma tampinha de garrafa Diz que eles estão pegando Agora para fazer coisa Para os cachorros Vocês não querem vir na grama Passear Vamos passear aqui na grama Aí cheira as coisas Faz o negócio Não Vambora Vai Vocês não querem saber de nada Não Vai Magali Deixa eu arrumar sua roupinha Sua roupinha está muito obscena Vem Sua roupinha está muito obscena Vem galera Para cá Acho que dá para costurar E diminuir ela Ô meu Deus do céu Vem Vai Eu vou fechar o vídeo Vocês não estão obedecendo Tio Gori Vai Agora que não é para você ir lá Você vai Vai Eu vou fechar aqui Vem todo mundo Olha para mim Vem aqui comigo Os dois Aqui Magali Magali Aqui Vai sair o dedo aqui No negócio Vem Todd Magali Querido Aqui comigo Todd 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 Ó Cadê Aí vamos fechar o vídeo Amiguinha Magali Não é para morder o Gori Não pode morder o tio Gori Todd Ó Querendo comer a tampinha Tá bom Chega vai Vamos fechar o vídeo Obrigado quem viu o vídeo até agora Se você não viu até agora Tudo bem Você não vai saber também Então nós vamos embora Nós vamos embora Porque está na hora Hoje foi mais um passeio de sábado Com os pets do tio Gori Do doutor Gori É lá ó Aí eu vou filmar só ela Ah Magali Minha querida Você está camuflada aí Não dá para ver você Fia Tudo bem Vai Vamos embora Vai Aí já pegou alguma coisa ali Solta isso aí Está parecendo criança Pondo coisa que não pode na boca Magali Me dá O que é isso Deixa eu ver Aí um pedaço de abacaxi Pode um negócio desse Uma casca seca de abacaxi Quer comer tampinha Olha mais uma tampinha Vocês sabiam Cachorrinhos Se vocês acharem tampinha Ou vocês guardam E dá lá no negócio de cachorro Que eles fazem coisa para o cachorro Não sei o que eles fazem não Minha mulher que falou Que eles fazem alguma coisa Vai distância aí E vira filho Não é quadrado Não vamos embora vai Vocês já deram muito trabalho hoje já Vou fechar aqui hein